Olha, nós fomos até a Praia da Pajussara, aliás, lá tem sido palco de muitas matérias nossa, inclusive da Canoa Havaiana. Só que agora nós temos um projeto fantástico com mais de 80 participantes, que vai mostrar pra você é o esporte campeão. Estamos aqui na Praia de Pajussara. O cenário não poderia ser mais bonito. Marco dos Corais, para trazer pra você o que há de melhor desse esporte que mais tem crescido em Alagoas, a Canoa Havaiana. E comigo está essa galera do Maceió Canoa e Clube. São quase 80 alunos sob a supervisão de Vanessa Viana, praticante há 11 anos de Canoa Havaiana e falou sobre o esporte em Alagoas. Tive a ideia de montar uma base de Canoa Havaiana. Qual a finalidade dessa base? Preparar alunos para competições que têm acontecido no Brasil inteiro, como atividade física também, em geral, a conexão com a natureza, com o mar. Você trabalha todo o corpo e a mente, toda a sua musculatura, mobilidade. É uma atividade que tem sido muito procurada. Nós temos bastante alunos e esses alunos têm gostado tanto do esporte que têm tido interesse de ir para competições. Fizemos primeiro um campeonato alagoano aqui em Maceió. Pretendemos fazer novas competições, a abertura de verão do Vai Acontecer Agora, em dezembro. Eu acabei ficando tão encantado com tudo isso que resolvi praticar. Mas antes, nossa instrutora, Vanessa Viana, explicou tudo direitinho. O braço estendido bem alongado, venho aqui com as fichas. Venho com ele alongado até o final da remada. Posso arriscar considerar que o esporte aqui em Alagoas ganhou um novo praticante. A experiência foi fascinante. Como também deve ter sido para a Daniele Cardoso, conforme revelou para a gente. Por ser sedentária, eu nunca consegui fazer um esporte. Não tinha um esporte que me tocasse, que eu me envolvesse. Com o remo, eu comecei a desenvolver essa atividade. E aí a gente vai percebendo, o seu desempenho vai melhorando, o seu condicionamento vai melhorando. No começo das aulas, eu não conseguia remar até ali 100 metros. À medida que você vai praticando, você vai conseguindo ir além disso aí. Você vai além do seu limite. É uma coisa que você não percebe. Quando você vê se está remando distâncias que você nunca imaginou remar antes. Para Bruno Leite, que pratica há quatro anos, foi o esporte ideal que ele poderia ter escolhido. Gosto de remar, sempre gostei de esporte. Já tenho um histórico de praticar esporte há um bom tempo. E a canoa, ela veio para mim por uma decepção. Eu tinha muito medo do mar. Acabou sendo um caminho para eu me aproximar da natureza e tal. Depois eu tomei gosto e comecei a levar mais a sério. Aqui tem toda a estrutura que a gente precisa para desempenhar bem o esporte, para treinar com bastante qualidade. Tem profissionais muito bons. E isso facilita bastante o desenvolvimento do esporte aqui. E eu acho que a canoa Havaiana é um esporte novo no Brasil, mas que tem um potencial de desenvolvimento muito grande ainda. E é a que pode aumentar bastante ainda também. Gente, eu pensei num cara aqui orgulhoso do esporte campeão. Nossa produtora Maná fez um trabalho belíssimo. E a passagem, embora o personagem não seja tão belo, mas ficou arretado. Parabéns Lessa, parabéns a Maná. Esporte campeão, oferecimento SESI, pelo futuro do trabalho. Faça já o nosso vestibular online e vencer o MJ. Santa Juliana, a que melhor qualifica. E arte cores, impressão digital.